Os jogadores do Vasco da Gama, Anderson Martins e Madson, ainda não estão recuperados de lesão, e são dúvidas para a partida contra o Atlético-PR. Em coletiva, o técnico Zé Ricardo esclareceu como anda a situação dos atletas. Anderson Martins poupamos, no treino, está um pouco desconfortável. Vamos ver se treina bem amanhã. Madson não treinou, levou uma pancada na bacia. Vamos ver se recupera, disse o treinador. Anderson Martins machucou a coxa direita no primeiro minuto da partida contra o Vitória, no dia 5 de novembro. A previsão inicial, é de que o zagueiro ficasse de fora por duas semanas, que serão completadas neste fim de semana. Para o descontentamento da torcida, o atleta pode só voltar contra o Cruzeiro, no outro domingo, dia 26 de novembro. Madson se machucou na última partida do Gigante da Colina, na quarta-feira, quando enfrentou o Atlético-MG. E, já no final do jogo, levou uma pancada na bacia, e mesmo assim, tentou se manter em campo, mas acabou não suportando as dores e saindo. Ainda com dor, o lateral deve dar espaço ao Gilberto, que entrou no lugar dele, quando se machucou. Ainda cercado de dúvidas, o Gigante da Colina encara o Atlético-PR no domingo, às 19h, horário de Brasília, na Arena da Baixada, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.